Fala galera, bem vindos ao mundo do nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo de trainee 2 pra vocês e bora lá, vamos dar início aqui a nossa série de trainee, a gente tem que fazer o que? A gente tem que pegar a água e trazer para cá, vamos aqui, vamos sentar, certo? Eu consigo mexer isso? Consigo, eu consigo, mas não tanto né, então vamos, bom, vamos pegar a ladra que ela tem arco e flecha, a gente já traz o, a gente tem que fazer uma tábua, né, e vamos tentar estourar isso aqui, pega a ladra, isso garoto, equilibra essa água aí, equilibra essa água aí, isso, vamos ver se dá para fazer, aqui, não cara, como você é burro, cara, pelo amor de Deus, vamos aqui, vamos aqui, mais uma, deixa eu ver se eu consigo encaixar isso aqui, aqui, consigo galera, então vamos tentar, vamos aqui, vamos ver para onde a água vai escorrer, vai parar ali, então eu preciso de mais uma coisa aqui de, de tábua para levar para lá, certo? Então vamos lá, fiz mais uma, vamos lá, fazer isso aqui, aqui, segurar o máximo que eu puder aqui da água e apontar para cá, agora vai, agora vai crescer, agora a planta cresceu, a gente consegue pular para cá, eu espero não morrer, para a planta se eu errar o pulo aqui da cima, vamos lá, boa, galera, vamos lá agora, passando aqui por um pântano bem nojento, vamos aqui, vamos entrar em uma dungeon, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passamos por aqui, agora a gente está em uma floresta mais bonita, tá bacana, mas eu estou vendo gente aqui, sai rapaz! vamos lá, vamos aqui, deixa eu ver se dá para subir aqui, até dá, opa, tem que explodir isso aqui, a gente precisa da flecha explosiva, certo? Vamos usar flecha explosiva que é essa aqui, vamos lá, vamos lá, vamos ver, o que? É o que? É o que eu acho, arco de fogo, boa! Vamos ver aqui, a gente vai estourar isso, vai cair água, vai cair água e a gente tem que levar água para cá, será que vai chegar lá? Vai chegar, vai chegar de boa! Beleza, chegou a abrir umas flores aqui, umas folhas selvagens, vamos aqui, vamos aqui, pulei, beleza, vamos pegar isso aqui, que é sempre importante para nós, vamos pôr a nossa espada de fogo aqui, a nossa querida ferroada, opa, campeão, vem cá, ai caraca, que eu ia morrer que o Nindy Aranha aqui, morre babaca, vamos lá, atira, atira no Orc, isso, vai nele, vai nele, vai nele, toma babaca, babacão, boa garoto, vamos lá galera, quando a gente já põe o escudo na frente aqui, pula, que coisa linda esse jogo cara, nossa senhora cara, como é bonito este jogo, peguei, não dá para quebrar, vamos lá, vamos pular para cá, vamos pular para cima aqui da folha, esse jogo é muito bonito cara, é fantástico, bonito, vem cá, babaca, não tem nada aqui, não tem, então beleza, vamos aqui, vamos subir, ah, mas eu vacilei, mas eu vacilei demais da conta, vamos aqui, vem cá, vamos, vamos aqui, vamos, pula, vem cá, pulou de novo, vem cá, isso, vamos parar isso aqui, para, para, isso, devagar, travou aqui, ladra, conseguimos, agora a gente pula, agora a gente tem que, deixa eu usar aqui, voltar, deixar a plataforma descer, agora a gente pula aqui, não vai dar, não vai dar, então o que a gente vai fazer, vou ter que resetar de novo, para conseguir pegar essa parada de, de gravidade, vamos girar isso aqui de novo, vamos lá, segura, segura, eu não quero, isso, segura, isso, boa, garoto, linda, a gente vai derrubar isso aqui, água, não, água está, vamos desfazer isso aqui, vamos desfazer isso aqui, não, vamos lá, F, vou desfazer isso aqui agora, isso, agora a gente faz isso aqui, estoura, isso, agora a água vai cair ali, naturalmente, vai não, ah, criou, sim, vamos lá, vamos pular, isso, tá bonito, é bonito, cara, esse jogo aqui é muito bonito, o jogo todo é muito bonito, cara, sério mesmo, velho, vem cá, ai, queimou, um rabico a pouquinho, não faz mal, vamos ficar esperto agora, vamos lá, passamos, ah, uf, quase, opa, está vindo gente aqui, opa, campeão, vem cá, sabe, preciso de armas, preciso de armas, poderosas, porque esses bichos são fortes, vem cá, abacate, vem cá, boa, garoto, vamos lá, vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, ai, vai explodir, vai explodir, vai explodir, tá bom, vamos ver o que tem que fazer aqui agora, a gente tem que dar uma subida ali em cima, cara, para conseguir, vamos aqui, vamos pegar o nosso querido acorda aqui, pula para cá, pula para cá, tá, beleza, então a gente cria, a gente pode criar um, uma parada aqui, deixar aqui em cima, não, cara, isso, deixar aqui, a gente vai conseguir trabalhar aqui agora, vamos ver, opa, lelê, vem cá, que susto, velho, vem cá, babaca, vamos aqui, otário, vamos aqui, agora vamos ver se eu consigo fazer, vamos aqui, sobe, vou tentar subir aqui, aí, aí, de novo, mais uma aqui, vamos tentar, tem que fazer uma tábua, para cá, então vamos fazer com o mago, deixar a água escorrer, ué, não tem, ah, mano, tem que recetar de novo, beleza, 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 então a gente faz essa aqui aqui, boa, garoto, agora essa aqui, a gente faz o seguinte, a gente pega a tábua, e põe a água ali, eu acho que aí vai, aí, galera, garoto, vamos pegar a lada e vamos subir ali agora, opa, Ah, mais uma, boa, põe o que aqui, destrói, subiu, pulei, pulei, peguei todo, Jesus, peguei todo, E agora, hein, agora, será que eu consigo mover essa pedra para cá? Consigo, agora corre, meu filho, corre, não, Pula-se, pula, consegui, vamos aqui agora, que boa, vamos lá, tem uma lesma, bacana, ok, entendi, tem uma lesma, grande, gigante, opa, segura, peão, beleza, galera, tem espaço aqui para descer, mas eu não vou perder o tempo ali, porque eu tenho, tem um segredo aqui, eu estou até vendo, mas eu não quero morrer, então, beleza, vamos subir por aqui mesmo, vamos lá, Vamos tentar até aranha aqui, vamos tentar matar essa aranha agora aqui, tem duas aranhas, é guerra das aranhas, babaca, vem cá, sente a minha ferroada, vamos lá de novo, É no parco maluco das ideias, vem cá, aranha, morre, vamos aqui, vamos, ah, vou ter que descer para matar você, filho, vamos, morre, babaca, mais uma, Tu viu, viu outra ali em cima já? Vem cá, vem cá, vem cá, cai aí, cai aí, cai aí, que eu vou tentar, Passar por aqui, não vai dar certo, mas eu vou matar você, Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, seu favorito, se inscreve no canal, caso vocês não são inscritos ainda, um grande abraço para vocês, até a próxima, valeu!